Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando aqui na praça do terreiro de Jesus Aqui na praça da Sé Aqui e no terreiro de Jesus é mostrando a cultura baiana E o que a Bahia tem Sob com essas duas, essas três moças aqui Como é o nome da senhorita? Brenda Brenda? Isso E aí Brenda, tá gostando da Bahia? Ah eu amo, sempre gostei E o que você acha das afro-melaninas africanas? Linda, lindíssima A cultura áfrica, da África, tá bem? Rica, muito rica É porque elas vêm aqui ao Brasil com as suas culturas de africana Para mostrar sobre a comida e sobre a artesania que a Bahia tem E você, como é o nome? Maru Maru? Maru, irmã Por que você hoje tá muito alegre? Hoje foi quem ganhou uma caricatura Uma caricatura? Isso Ah, tá bom O que que é aqui mesmo? Ah, agora Você Como é o seu nome? Aline Aline E aí Aline, tá gostando? Sim A gente veio a prestigiar a Fripello É a primeira vez que eu tô participando Você é de que cidade? De Campina Grande, na Paraíba Campina Grande, na Paraíba É Você Aline Sim E aí, tá gostando da comida baiana? Sim, a gente tá acabando de participar de uma oficina de doces baianas Agora eu quero perguntar a você uma coisa É, eu quero perguntar a você uma coisa Sobre essa comida baiana Ela é muito apimentada, né? Sim, bastante Bastante quente é comida baiana Bastante quente? Sim Hoje aqui, você sabe que nós estamos aqui, sabe onde? Aqui Na Praça da Sé E o terreiro de Jesus Sim Negadinho, viu? E o elevador Lacerda ali? Sim Muito lindo aqui Você já vendeu em todos pontos turísticos? Já, alguns, né? Falta conhecer Qual pontos turísticos que você já foi? O Pelourinho, o elevador Lacerda O Museu do Carnaval Sim Farol da Barra Farol da Barra Tá bom Tá bom ali Espera aí, um momentinho Fica aí mesmo E aí Fica mais pra cá aí E você O mestre, o mestre é o nome que o senhor falou? Maru Maru? E aí Maru Você Diz que tá muito alegre Porque ganhou uma caricatura Isso E tá alegre também com a cultura baiana Adoro a cultura baiana Eu tô quase baiana A comida baiana é gostosa? Demais Só que foi que você participou do almoço de hoje? Não, participamos de uma oficina de todos baianos Ah tá A Maru tá feliz Porque ela vai comemorar o aniversário dela aqui na Bahia Que é amanhã Amanhã, né? E aí E aí E aí, Brenda, como é? Tio Você O seu almoço foi foi o quê? Como é? É não, não foi nada baiano não Mas tava na oficina de doce também Ah, tá bom Isso Mas a comida baiana é muito apimentada. Eu amo pimenta, adoro. Principalmente o acarajé, o avaraço, tudo isso. Agora eu quero perguntar a você, sabe o que é? É porque aqui tem uma cultura dessa, isso é artesania. Isso aí faz parte da afromelanina. Você sabe o que significa afromelanina? Não, quero que o senhor me explique. A afromelanina diz as africanas que são as cores delas. Entendi. A afromelanina é as africanas com as cores delas. É uma mulher de cores. Mulheres negras. Mulheres negras faz parte da África. Aqui Oswaldo Soares de Souza com essas três moças. Uma, Aline de Campina Grande. Maru. Da Venezuela. De que cidade da Venezuela? Maracaibo. Eu conheço. De Maracaibo. E eu sou baiano de Jiquinha. E você de que cidade? Barra do Jacaré. Aonde é isso? Paraná. Paraná. Isso. No sul. No sul. Seu nome? Brenda. Brenda. Brenda do... De Barra do Jacaré. Barra do Jacaré no Paraná. Isso. Oswaldo Soares de Souza. Já apresentei essas três mulheres tão lindas, maravilhosas. Uma delas, Maru. Maru, né? Maru. Está muito alegre, satisfeita por ter ganhado uma caricatura. Oswaldo Soares de Souza. Da cidade de Salvador, Bahia. Paraná. Os irmãos filhos do ar. É com você, Dragão Marinho. Ela saiu, Vardinho, ali na Praça da Terra. Você viu o que chegou aqui, né? A praça... Eu só encerrar o vídeo. Encerraram. Eu não aperto aí, não. Instrumento, a música. Isso foi. A grava. Bela matéria, Vardinho. Continuou e assim. E chegou a hora dela. Tamara Nascimento entrevistou...